Você diz que está sozinho, mas Deus diz que estou contigo. Você diz que não tem jeito, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz que eu não posso, você diz que eu não aguento. Diz que meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo que eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você diz que eu não posso, você diz que eu não aguento. Diz que meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito de hospital ou no chão de uma prisão. Há tempo de chorar, há tempo de chorar. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. 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 A CIDADE NO BRASIL